Música Minhas bonitas e meus bonitos, olha eu aqui de novo com vocês e mais um vídeo novo aqui no nosso canal E hoje nós vamos fazer um flan de liquidificador com leite condensado, muito fácil e melhor, não leva no fogo Pra você que está chegando agora, já está dando aquele joinha, se não for inscrito, se inscreva, ative o sininho Pra receber todas as minhas notificações e você que já é de casa, aquele joinha E toda segunda, quarta, sexta, às 18 horas, me de novo no canal Em um liquidificador eu vou acrescentar 300 ml de leite, uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado Uma gelatina sem sabor, já hidratada conforme as instruções da embalagem Vamos bater por cerca de 2 minutos Vamos transferir pra uma forma untada com óleo, de 20 cm de diâmetro e levar pra geladeira por cerca de 3 horas Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo e até a próxima Tchau Tchau